Seja bem-vindo ao canal da Bicho Bicho Comércio Eletrônico, meu nome é Gallagher. Sim, não adianta a empresa ser muito eficiente internamente e fazer a separação do pedido super rápido, faturar super rápido, se ela não contar isso para o cliente, se ela não compartilhar isso com o cliente. Então faz parte do processo ela deixar transparente isso, o cliente entender que as coisas estão acontecendo rapidamente. Então ele começa a enxergar. E quando a gente fala de uma equipe de atendimento também, existem várias partes do atendimento que é comum o cliente entrar em contato via chat ou mesmo ligar, como você mesmo disse. E você tem hoje centrais telefônicas ou até mesmo bots de atendimento que eles já conseguem resolver as dúvidas, as necessidades mais frequentes dos clientes. Então o cliente entra em contato e ele vai querer saber do pedido dele, o próprio bot já consegue responder. Ah, me diz aí qual é o teu CPF, me passa qual é o teu e-mail, ou então me passa aí o número do teu pedido. E com isso o bot que já tem acesso via integração aí a toda a base do e-commerce, ele já sabe exatamente onde o pedido se encontra e consegue dar um retorno para o cliente. E os bots hoje não se limitam também a somente da status dos pedidos. É comum a gente ver bot entregando em segunda via de boleto, enfim, até mesmo fazendo uma busca de um item diferente. O que é o cliente, né? Exatamente, exatamente. Ah, que legal. E questão de segurança, Diego, quando a gente começa a ver esses bots trabalhando, você enxerga que existe alguma vulnerabilidade ou essas vulnerabilidades já foram tratadas? Eu entendo que um bot, quando ele é bem desenvolvido, ele tem um acesso limitado às informações. Então, digamos assim, eu não vou criar uma API que me dá um acesso irrestrito aos sistemas. Eu vou restringir. Olha, essa API vai ter capacidade para retornar uma segunda via de boleto, que a princípio não gera nenhuma inconsistência de segurança. Ah, ele vai dar o status de um pedido, o que está junto de uma transportadora. Então, a princípio, os bots hoje eu não vejo como, digamos assim, responsáveis por problemas de segurança justamente por eles terem um acesso mais limitado, né? Qualquer coisa que o cliente queira e, além disso, ele vai acabar falando com uma pessoa lá na ponta mesmo e que vai dar aquele atendimento especial que um humano faz para o outro, né? E aí E aí Tchau.